Bom dia, tudo bem com vocês? Marcelo da Paixão, Pé Grande, região Muita chuva no Pé Grande Muita chuva aqui na região Hoje é quinta-feira Agora nove horas da manhã É... Indo pra faculdade agora, estudar um pouquinho Deixa eu abrir um pouquinho esses vidros aqui pra Não ficar embaçado o carro, né? Mas pelo jeito Muita o que tá acontecendo nesse final de semana aí Mas tá bem feio o tempo, viu? Não sei se vai ter sol não, né? É... Mas isso é bem... Normal mesmo, viu? Do verão aqui, né? Na Praixão é grande, geralmente Faz bastante sol, mas Chove muito aqui, né? Também Então é... Bem... Normal isso, né? E não tem jeito Quando o tempo tá assim, né? Acaba... Muita gente... É... Usando carro, né? Andando de carro É mais fácil, mas... Tranquilo, né? Ainda mais a parede aqui tá fechada agora também Então a gente tá interditada porque A gente tá fazendo a reforma aqui, né? A gente tá muito boa, né? De maneira geral aí a reforma da parte do esgoto aqui da cidade, né? A parte do cinema é muito básico E... Não tem jeito Melhor a gente tá do que o cinema da toda aí, né? Ainda mais que eu não tenho nem... Guada-chuva, nem nada Então... A gente acaba tendo que... Dar uma volta Pra chegar na faculdade Já chegando Árvore de Natal aí É... A expectativa É assim, ó Vai ter o acendimento Amanhã, né? Da árvore de Natal Mas Pode atrasar, né? A gente sabe que Dependendo do tempo Fica até perigoso, né? Essendo de árvore de Natal Na chuva, né? Acaba Podendo acontecer Algum problema aí Em relação a... Em relação a isso, né? Pode Sei lá Dar um curto-circuito Alguma coisa, né? Eles não estavam nem montando lá Agora, porque Ainda está chovando Eita Parece que passou Mas Nossa Senhora Parece que o caminhão não passa Ali na... Ali no Túlio, né? Ele poderia fazer esse caminho Que eu vou fazer agora, né? Pra... Do lado do forte Não arriscar, né? Quase que não passe Só... Na risca Como a gente costuma dizer, né? Mas é isso aqui Agora eu estou na... Costa Silva, né? Que é a... Mano na avenida As principais da cidade, né? Avenida do comércio Agora é nove e pouquinho Por isso que tem bastante Lógia fechada Algumas abrindo agora, né? Então... Comércio é assim mesmo, né? Depois das nove Comércio está tudo aberto, mas... Essa chuva aí também O pessoal acaba Nem vindo muito, né? Nem indo muito pro comércio Mas é isso Queria mostrar um pouquinho Da cidade Um pouquinho da chuva Falar um pouquinho com vocês também, né? Porque é sempre bom Não esquece de deixar aquele like De curtir De compartilhar Porque... Ajuda bastante, né? Ajuda bastante A mostrar praia grande Mostrar lá de dia Mostrar lá de noite Mostrar na chuva Mostrar no calor Mostrar no verão Mostrar na primavera, né? Ainda estamos na primavera Mas... Logo, logo Chega o verão Daqui mais ou menos Um meizinho aí Do verão Que é isso Tchau E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo